Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História, mais um vídeo de resolução do vestibular 2024, dessa vez a prova da Universidade Federal do Paraná, que realiza um vestibular próprio, a prova foi agora no último final de semana, o link para você baixar a prova, o caderno completo, está aqui na descrição do vídeo, no próprio caderno já tem a indicação da resposta correta neste caderno que é liberado, caso o seu caderno tenha uma configuração diferente, você pelo menos vê aí qual era a resposta, e como já sai o gabarito oficial, pessoal, a ideia aqui desse vídeo é a gente comentar as questões por dois motivos, primeiro para se você prestou, entender a prova, compreender ela, revisar conteúdos também, caso você vá prestar outras provas ainda ao longo desse ano, e conhecer a prova da Federal do Paraná, caso você esteja vendo esse vídeo, para se preparar para futuros exames, beleza? Então, já falei que a prova está aqui na descrição do vídeo, vamos começar aqui a resolução pela questão número 46, que tem um texto, olha lá, Embora os macedônios fossem orgulhosos, sabiam que o restante do mundo considerava o seu reino arcaico, tribal e insignificante. Naquele tempo, o Oriente era o foco da civilização, bem iluminado pela história, e o Ocidente, um território escuro e selvagem, onde viviam os bárbaros. No átala das percepções e dos preconceitos geográficos, a Macedônia ocupava a periferia do mundo civilizado. Provavelmente, poucos egípcios saberiam localizar no mapa a pátria e o seu próximo rei. Sim, então aqui já tem uma indicação, né? Porque a Macedônia, ao término ali da Guerra do Peloponeso, no período helenístico, vai dominar a Grécia, e vai se expandir justamente em direção ao Oriente, né? Tanto o Oriente Médio, quanto o Norte da África, né? O Egito, e vai ser o próximo governante do Egito. Então, vamos lá. O trecho acima faz referência ao rei Ptolomeu, que governou o Egito a partir de 305 a.C., durante um período conhecido pela historiografia como helenístico. Considerando os conhecimentos sobre a Antiguidade, é correto afirmar que a cultura helenística foi. Então, vamos lá, né? O helenismo é aquela ideia de você ter dentro do Império Macedônio uma cultura de base grega, que é levada para esses territórios orientais e acaba também se mesclando com essas culturas, ou seja, vira um amálgama ali de culturas. Então, olha lá. Alternativa A, que eles consideraram corretas, né? Caracterizada pela popularização e uso corrente da língua grega em diversas partes da Ásia e da África. Sim, já que helenizar elevara a cultura helênica, a cultura grega. Então, aqui, uma questão que falava de linguística, né? Mas vamos ver as outras alternativas, né? A B, definida pela adoção da democracia ateniense por Alexandre o Grande após suas vitórias na África e Ásia. Mas, pessoal, o Alexandre Magno instituiu um modelo imperial de governo. Um dos únicos elementos da cultura grega que é abandonado pelo helenismo, de cara, é o conceito de democracia. Porque não faz sentido, né? Já que ele vai estabelecer um império e você partir do princípio de assembleias populares, coisas do gênero, por mais restrita que a cidadania fosse para os atenienses. A C, baseada na conquista da Macedônia pelo Egito e, consequentemente, espalhamento da cultura alexandrina. Tá, mas aqui, assim, o que é essa cultura alexandrina? É uma cultura de bases gregas. Então, meio estranho. E, assim, não é necessariamente a conquista do Egito, né? O período helenístico é uma dominação do oriente pelos macedônios. Tá, é muito mais amplo do que isso. D, marcada pelos contatos entre Oriente e Ocidente a partir da expansão romana do norte da África e Ásia. Aqui temos o anacronismo, né? Porque o Império Romano, ele vai surgir, se expandir, né? A República Romana, a Constituição do Império Romano é posterior ao período helenístico, tá? Durante essa fase de expansão helenística, a civilização romana ainda estava iniciando ali sua formação. Roma era só uma cidade, né? Não tinha se expandido. E, conhecida também como Idade das Trevas por conta da escassez de textos escritos no Ocidente. Só que o termo Idade das Trevas é tradicionalmente, né? E imprecisamente associado, né? Uma visão preconceituosa da Idade Média e não da Antiguidade. Então, sem problemas aqui. Nessa questão 46, né? Duvido muito que alguém teria ficado com grandes dúvidas sobre assinalar a alternativa A. 47, em 1271, um comerciante veneziano Marco Polo partiu numa viagem em direção à China, tornando-se um dos primeiros europeus a conhecer regiões do leste da Ásia. Tá. A prosperidade da família Polo era decorrente do papel econômico que as cidades italianas exerciam durante a chamada Baixa Idade Média, tomando com base essa afirmação e os conhecimentos sobre a história medieval assinalem a alternativa que identifica os fatores de crescimento econômico do período. Então, veja bem. Ele parte da ideia do Marco Polo para falar do Renascimento Urbano Comercial da Península Itálica do século XIII. Então, a gente tem o seguinte. Vamos ver aqui. Fortalecimento do feudalismo entre as cidades italianas a partir do século XIII acarretou o aumento populacional e facilitou o surgimento das guildas comerciais. Tá. O problema é que o processo do Renascimento Urbano e Comercial ele está associado ao declínio do feudalismo que é típico da Alta Idade Média. Então, tem essa relação de contradição entre o feudalismo e o Renascimento Comercial. Aqui na alternativa A ele coloca os dois como um conjunto que caminha de forma ali simultânea e não é. B. A Inquisição Católica e o movimento de caças bruxas do norte da Europa ocasionaram uma grande imigração. de mercadores e artistas para cidades como Gênova e Veneza. Bom, mas o Renascimento não é fruto de uma Inquisição, né? Inclusive, porque, se você for observar, a Itália é uma religião muito associada à estrutura da Igreja Católica e a própria Igreja Católica vai ser depois patrocinadora do Renascimento Cultural, né? Então, não é uma coisa associada ao herege, ao não cristão. Então, totalmente equivocado isso daqui, né? C. Após o fim da Grande Peste, a reorganização europeia sobre o Império Carolíngio permitiu maior integração das cidades italianas que passaram a suprir o crescente mercado mediterrâneo. Nossa, aqui é um anacronismo assim, sem tamanho, porque vamos lá. A Grande Peste seria a Peste Negra. Só que a Peste Negra é posterior ao século XIV. Então, já está numa ordem inversa. E Império Carolíngio, pessoal, são aqueles impérios, aquele reino bárbaro dos francos, a origem da monarquia francesa, lá no início da Idade Média. Então, está totalmente fora aqui de qualquer relação temporal aceitável. D. O crescimento urbano e a abertura de novas rotas de viagem no contexto do chamado Renascimento Comercial garantiram o poder e financiamento de cidades como Gênova e Veneza. Bom, basicamente, a Alternativa D está explicando como é que se processou uma expansão comercial a partir das cidades italianas, litorâneas, que recebiam, por exemplo, mercadorias vindas do Oriente pelo Mediterrâneo e dali partiam rotas terrestres para diversas regiões da Europa, o que fazia dessas cidades entrepostos muito significativos e por isso lugares que enriqueceram bastante. Questão muito clássica, só para pegar aqui a E, que já dá para ver que tem um erro conceitual e anacrônico, o movimento conhecido como Iluminismo, que surgiu entre mercadores, artistas e pensadores, gerou pujança econômica nas cidades italianas, marcando assim o fim da Idade Média. Só que o Iluminismo é um movimento artístico, cultural, científico, político, ideológico, só que do século XVIII, está associado ali às revoluções burguesas e não à Idade Média. Então, que é um absurdo completo, também questão relativamente fácil, não haveria por que ter algum tipo de confusão aqui. Leia o seguinte artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, artigo 1º, Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Bom, princípio fundamental da ideia de direitos humanos que é a ideia da igualdade entre os indivíduos, a extensão de direitos que são universalizáveis, que são comuns a todos. Há 75 anos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em sessão da Organização das Nações Unidas por 48 países membros, entre eles Estados Unidos e França, que passavam respectivamente por um período de... Ah, olha que legal. Aqui é pra você apontar as contradições desses países, né? Porque, olha que interessante, os Estados Unidos aprovou essa resolução, mas, em 1948, havia segregação racial. leis Jim Crow, especialmente nos Estados do Sul. E a França mantinha colônias na África e na Ásia, obviamente, também estabelecia uma questão de hierarquia racial e de distinção entre populações baseadas principalmente nessa questão da raça, né? Então, aqui a hipocrisia, né? Só pra ver as outras, guerra de secessão e guerra contra a independência da Argélia, não, porque a guerra de secessão americana do século XIX, né? E a independência da Argélia é posterior. Macartismo e ditadura de extrema direita, vamos lá, macartismo é o movimento de caças-bruxas num anticomunismo, né? Feito pelo senador americano Joseph McCarthy, então, já é contexto de Guerra Fria, anos 50. E ditadura de extrema direita, não, porque em 1948 a França, né? No pós-guerra, né? Como todos os países ocidentais europeus vão se redemocratizar, né? Os que passaram pela guerra, né? Não vamos esquecer que França, Espanha e Portugal ainda mantinham ditaduras fascistas, né? Emenda Plat e República de Vichy. Emenda Plat é aquele dispositivo que tem na Constituição de Cuba, né? Do início do século XX que permite que os Estados Unidos intervinham em Cuba. Isso é óbvio antes da Revolução Cubana, né? Essa Constituição. E a República de Vichy é o nome que a gente dá para o período de ocupação nazista na França, né? É o nome para o governo que se estabeleceu na França durante esse período. Grande Depressão é o final dos anos 20, década de 30, basicamente, né? Consequência da crise de 29. E Comuna de Paris é um experimento socialista no final do século XIX, em 1870. Então, nada a ver. Só um detalhe aqui sobre essa questão, né? Discriminação racial. Olha lá, tem um vídeo aqui sobre efeméride, né? Este ano, 2023, temos aí 60 anos do discurso do Martin Luther King, né? E, pensando já como 2024, em 64, tivemos o fim dessas leis de segregação nos Estados Unidos. Então, aqui tem uma mençãozinha a esse contexto que está muito atual, né? Por conta, né? De toda a discussão sobre questões raciais nos Estados Unidos, por exemplo. 49, ó. E.C. soube que o capitão já estava retornando, que vinha de Tepeuac. Acompanhavam muitos espanhóis e muitos tlexcaltecas e sempotecas. Tá? Que vai falar da associação entre espanhóis e indígenas. em grande número e grande quantidade e imensa cópia. Eles não vinham à toa, vinham para a guerra, vinham armados, vinham vestidos para a guerra com seus escudos, com suas espadas de obsidiana, seus bastões pontiagudos que levavam no ombro. Ó o texto do Tvetantodorov, né? O organizador ali, né? Relatos aztecas da conquista. O excerto acima faz parte dos relatos coletados pelo Frei Bernardino Sarragón sobre a invasão espanhola no México, que culmina com a captura de Tenochtitlán em 1521. Nesse contexto, vários fatores contribuíram para a dominação espanhola, entre os quais podemos citar. Bom, o texto fala da associação entre espanhóis e alguns grupos indígenas que não são os aztecas. Então já é uma baita de uma indicação. Então vamos lá. Pacífica rendição dos aztecas é superioridade tecnológica dos espanhóis. Não, né, galera? Porque inclusive o texto fala que os caras estão preparados para a guerra. Disseminação de doenças pelos espanhóis não tem menção no texto, mas sim. E a rivalidade entre aztecas e outras sociedades nativas. Sim, os espanhóis se valeram das rivalidades entre grupos indígenas para conseguir aliados contra os aztecas e depois dominaram essas populações que eram menores, eram numericamente menores. Tolerância religiosa dos espanhóis e o auxílio econômico português. Caramba, mano. Tolerância religiosa. Os caras catequizaram a América inteira. Queda populacional por conta dos sacrifícios aztecas e a catequização pelos frades beneditinos. Bom, essa primeira parte então foram os próprios aztecas que se enfraqueceram, né, por culpa da religião deles. Olha o nível do argumento aqui que você teria que concordar, né? Divinização dos espanhóis pelos aztecas. Tá, isso é até uma questão, mas... e auxílio militar dos incas. Caramba, eles levaram os incas aqui da cordilheira dos Andes para o México, né? Será que foram pela 1, 2, 3 milhas? Naquela época acho que funcionava, né? Só se for. Faz nenhum sentido, né, galera? As alternativas para desconsiderar são realmente muito ruins, hein? Até agora nenhuma questão assim, nossa, dava para cogitar, ficar na dúvida, né? 50. Leia a seguir o excerto da historiadora Ângela Domingues. O advento da segunda metade do século XVIII coincidiu com a realização de enorme esforço de renovação do conhecimento que envolveu indivíduos e instituições e que foi, em grande medida, promovido, financiado e suportado pelo Estado. Tá. A coroa portuguesa participou de forma quase onipresente nesse processo de renovação cultural e científica. Vamos ver o título aqui, ó. Ângela Domingues para o melhor conhecimento dos domínios coloniais, a constituição de redes de informação do Império Português em final dos setecentos. Tá. Partido dos conhecimentos sobre o período América Portuguesa, Império Colonial Português do século XVIII, assinale a alternativa que relaciona corretamente essas iniciativas descritas com o governo em vigência em Portugal, opa, e seus impactos na América Portuguesa. Então, vamos lá. século XVIII é o último século de colonialismo português, porque no início do século XIX a família real do Dom João VI vem pra cá. Segunda metade do século XVIII, então, pós-1750, estamos falando ali do período Pombalino. Então, vamos ver. Essas iniciativas decorrem do despotismo oriental, que aumentou o poder da Companhia de Jesus e construiu grandes edificações coloniais. Despotismo, vamos lá, despotismo é sinônimo de absolutismo. Despotismo oriental. Em que contexto Portugal replicou ou sofreu uma dominação de uma monarquia oriental? Não tem nexo. E não, o período Pombalino é marcado pela expulsão da Companhia de Jesus dos domínios portugueses. e isso é um clássico, inclusive na literatura também se comenta isso. B, essas iniciativas decorreram do absolutismo da União Ibérica. Só que a União Ibérica é aquele período em que Portugal e Espanha têm o mesmo rei, no caso, o rei da Espanha, e isso aconteceu entre 1880 e 1640. Então, é uma coisa do final do século XVI e início do século XVII. Olha o anacronismo, a questão que está falando do segunda metade do século XVIII. Não faz sentido nenhum. Essas iniciativas decorreram do despotismo esclarecido que reforçou a centralização política na metrópole e a exploração colonial. Vamos lá, o que é despotismo esclarecido que é o rótulo que se coloca no Marquês de Pombal? Despotismo, absolutismo, esclarecido porque usa alguns recursos do iluminismo. Você fala, pô, mas é contraditório como é que alguém é absolutista e iluminista ao mesmo tempo. Sim, é a mesma loucura de anarcocapitalismo. É você pegar das duas ideias só aquilo que te convém e fazer uma junção ali que te é benéfica. Então, por exemplo, o que é o despotismo esclarecido? Ele pega vários elementos do iluminismo que vão no sentido da profissionalização, modernização, melhoria da gestão do Estado, por exemplo, com a redução do papel da igreja, com a profissionalização da burocracia do Estado, mas isso é usado para reforçar o poder do rei e não para limitar o poder do rei. Então, é por isso que é a C. Olha, D, essas iniciativas decorrem do salazarismo. Caramba, mas o salazarismo é a ditadura fascista de Portugal do século XX. Nada a ver. Essas iniciativas decorreram do franquismo. Caramba, aí é o fascismo espanhol. Então, também não. Bem longe aqui essas alternativas. Considere os versos a seguir. Meu avô lá no Congo foi rei banto, mas aqui eu sou o rei do Maracatu. Fiz meu reinado, fiz meu trabuco lá nos carnaviar do meu Pernambuco. Rei banto, música de Luiz Gonzaga. Bom, isso aqui está falando do Maracatu, do Congado, de várias práticas de origem africana que a gente tem associado às tradições populares brasileiras. A música Rei Banto de Luiz Gonzaga faz referência ao enraizamento culturais africanos no Brasil, ocasionada pelo tráfico forçado de pessoas escravizadas, um fenômeno histórico que pode ser visto em toda a América. Partindo do trecho acima e dos conhecimentos sobre cultura do Brasil colonial, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. As reminiscências culturais africanas podem ser vistas em festas e religiões no Brasil. Está correto, até aqui está correto. mas não influenciar os hábitos da sociedade colonial como idioma ou culinária. Ué, então se enraizaram como? Não faz nenhum sentido. Nós temos marcas de africanidade no português e nós temos muitas marcas de africanidade na culinária. Não só nos modos de preparo, mas em alguns gêneros agrícolas que são trazidos para o Brasil também nesses fluxos do tráfico negreiro. Então, segunda parte é que está errada. A primeira está correta. No período colonial as irmandades religiosas leigas surgiram com o intuito de barrar a realização de festividades, especialmente aquelas que demonstrassem traços africanos. Pessoal, vamos lá. O que são as irmandades religiosas? É bem legal isso, leigas. São grupos de pessoas católicas que se organizavam e financiavam, por exemplo, patrocinavam construção de igrejas para o seu santo de devoção, por exemplo. E várias dessas irmandades leigas estão associadas a traços africanos, inclusive porque existem as irmandades de homens pretos, porque, como eram escravizados ou ex-escravizados, faziam igrejas destinadas a uma frequência de católicos que eram negros. Como é que você percebe isso, inclusive se você está vendo em várias cidades do Brasil, procure se tem na sua cidade igreja dedicada a São Benedito ou a Santa Ifigênia. Por quê? Porque São Benedito e Santa Ifigênia são santos católicos negros. E, invariavelmente, essas igrejas são erguidas por imandades negras. Então, por isso que a alternativa B está incorreta. Beleza? se as festas brasileiras populares, como a Congaada, que aí vem de Congo, revela a capacidade de resistência e adaptação de tradições africanas vindas com tráfico forçado. Sim, é justamente isso, são tradições que vieram pra cá. Óbvio que sofreram transformações porque vários desses indivíduos vinham de contextos étnicos africanos diferentes, há um sincretismo entre eles, vários se convertem ao catolicismo, então você tem dentro de tradições católicas referências sim a tradições de origem africana. Legal a questão aqui. D, a classe senhorial aliada da igreja católica buscou o apagamento integral de culturas africanas em um processo conhecido como sincretismo. Olha que a primeira parte está correta, eles buscaram, não quer dizer que eles tenham conseguido, só que o sincretismo não é isso, porque o sincrético é quando você mistura, quando você mistura, sobram elementos dos dois universos, não há um apagamento. Então, sincretismo não é sinônimo de apagamento, por isso que a D está errada, tá? E aí, a proibição de festas de origem banto na Bahia acarretou a revolta de pessoas escravizadas, das quais se destaca a revolta dos malês. Só que a revolta dos malês é um movimento de escravizados, mas não é pela proibição de festas, é por outra coisa, né? A questão de tentar a liberdade. Então, não é esse contexto. Mas, a primeira questão aqui que, de fato, as alternativas são bem trabalhadas, bem interessantes, essa questão aqui para revisar várias questões. Vamos lá, um dos fatores da crise da monarquia do Brasil foi a série de atritos entre a cor ou o exército. Qual evento foi fundamental para o fortalecimento desse exército naquele período? meu Deus, mas aqui também brincou, né? Qual é a grande guerra brasileira que ocorre no segundo reinado? Guerra do Paraguai, né? Convenção de Itu? Sei lá o que que é isso. Deve ter sido uma grande reunião, né? Porque foi em Itu. Revolta da Armada já é contra o governo do Deodoro da Fonseca e a segunda contra o governo do Floriano Peixoto, né? Que é, inclusive, contexto, né? da obra do Lima Barreto, né? Meu autor favorito, Triste Fim de Policarpo, Quaresma. Questão Criste é uma questão diplomática. Praieira é um movimento liberal ocorrido em Pernambuco. Não é uma guerra com o envolvimento do exército. Então, questão bem bem dada aqui, né? Constituição de 34 do governo Getúlio Vargas. Olha aí, ó, de novo efeméride, hein? Constituição de 34, hein? Ó, fazendo 90 anos. Determinou a seguinte política de Estado sobre os indígenas. Artigo 5º. Compete privativamente à União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Silvícolas era a dominação dada aos indígenas. Meu Deus, que arcaico. Tá, então, pera lá. A União pode legislar sobre a incorporação dos indígenas à comunhão nacional. Então, pera lá. Então, a priori, os indígenas são considerados a parte da sociedade brasileira pela Constituição de 34. Que absurdo, né? A partir dos conhecimentos sobre as políticas indigenistas do Estado brasileiro do século XX, é correto afirmar que a política indigenista estabelecida pela Constituição de 1988. Eu não gosto disso. Aqui eu vou criticar a prova. Caramba, bota um fragmento da Constituição de 34. E aí, pede pra você falar sobre a Constituição de 88. Pra que que tá esse pedaço da Constituição de 34 aqui, então? Me explica, meu Deus. Ampliou a política de assimilação dos indígenas à sociedade brasileira, mas o que que é assimilação? é você pegar o indígena e incorporar ele à sociedade não indígena, fazendo com que ele assuma características da sociedade não indígena. Não é isso que a Constituição de 88 estabelece. A de 34 a gente poderia compreender dessa forma. Reconheceu a diversidade de organização social e cultural e os direitos sobre as terras ocupadas. Sim, de novo, uma questão que dialoga com a questão do marco temporal. Vários vestibulares têm abordado isso. Sem muitas vezes fazer uma menção direta, mas aqui é claramente uma inspiração. Manteve a noção de relativa incapacidade dos indígenas contido no Estatuto dos Índios de 73. Olha lá, de novo. Alternativas faz menção a um documento que se quer mencionado. ele acrescenta uma outra menção. A gente já falou da Constituição de 34. Aí ele pede pra você falar da Constituição de 88 e te dá como referência um documento de 73 que ele não cita. Então, como é que você vai marcar isso aqui? Faz sentido. D, instituiu a política integracionista reivindicada pelos povos indígenas desde 34. Mas são os indígenas em 34 que estão querendo ser integrados à sociedade brasileira? foram eles que escreveram a Constituição de 34? Estabeleceu a política de aldeamento dos indígenas e de tutela por organismos religiosos. Caramba, a Constituição de 1988 voltou ao que? Ao padre Manuel da Nóbrega do período colonial. Missão jesuítica. Não, né, galera? Pô, questão aqui também que não exige muito não. É 54 que é a última questão, né? Então, olha lá, o golpe militar contra o governo de Salvador Allende no fatídico dia 11 de setembro de 73 foi provavelmente o mais brutal de todas as ações para consolidar seu êxito. Os primeiros dias após o bombardeio do Palácio La Moneda, milhares de pessoas foram levadas ao Estádio Nacional em Santiago do Chile, submetidas a interrogatórios surras e toda sorte de arbitrariedade. Cerca de mil detidos foram sumariamente executados. Os direitos civis foram suspensos e a população devia obedecer a toque de recolher enquanto casas eram invadidas e os suspeitos de contrariar a nova ordem levados na calada da noite, muitas vezes para nunca mais voltar. Né? Então, tá lá. Entre junho e setembro de 73, Uruguai e Chile tiveram a derrubada de governos democraticamente democrático levado a cabo por ditaduras militares. O Brasil é 64, né? O Uruguai e Chile em 73, a Argentina também é posterior à ditadura militar brasileira, né? E aí você tem, né? Essa confluência de desgraças de ditaduras militares, né? Esses movimentos foram apenas dois dos vários que ocorreram entre os anos 50, 60 e 70 na América Latina. Com base no trecho acima e seus conhecimentos sobre história contemporânea, assinale a alternativa correta. Dá até medo de ver o que deve ter nessas alternativas aqui. A brutalidade do golpe militar no Chile criou a guerrida dos movimentos de resistência que reverberaram por toda a América Latina, inspirando a ditadura brasileira a decretar o ato institucional número 5. Só que o ato institucional número 5, galera, é de 68. Ele é de bem antes do golpe militar do Chile, né? Que, inclusive, este ano também é uma efeméride, 50 anos desta desgraça, né? O golpe militar contra Salvador Allende, que era, de fato, presidente do Chile, foi motivado pelo anticomunismo vigente no período quanto pelas intenções do líder chileno de instaurar uma economia neoliberal. Não. O Salvador Allende foi derrubado sob a alegação de que ele era comunista e neoliberalismo foi o que se implementou no Chile a partir do golpe militar. Sim, neoliberalismo foi implementado no Chile por meio de uma ditadura militar. Muito liberal essa galera, né? O autoritarismo nacionalista da ditadura chilena colocou o país em conflito direto com o Reino Unido, tendo como consequência a Guerra das Malvinas. Mas a Guerra das Malvinas é entre a Argentina e a Inglaterra e não com o Chile. Do outro oceano, né? A Malvinas fica no... Atlântico, né? O Chile fica no Pacífico. Alto índice de perseguição e violência da ditadura de Augusto Pinochet causaram o distanciamento de outros governos autoritários na região. Claro que não, os outros governos tinham até inveja do Pinochet, assim, né? Inclusive, o pessoal aqui tem uma dificuldade enorme, né? O pessoal que gosta de ditadura de decidir, assim, de qual ditadura eles são mais fãs, né? Se é do Médici no Brasil, se é do Videla, no Uruguai, se é do Pinochet no Chile, ou se é do Strasser no Paraguai, né? Que, inclusive, é pedófilo. Tem ainda um bônus aí no horror, né? O pessoal... Tem uma dificuldade, assim, a fanbase dessa galera é muito... É muito, assim... Eles não sabem de quem eles gostam mais, assim. Então, sobrou aí, né? O serviço de inteligência do Chile, juntamente com outros países do Cone Sul, esteve envolvido no mecanismo de repressão política, conhecido como Operação Condor, sim, que é quando todas as ditaduras ficam articuladas pra ficar perseguindo, matando gente, né? Pra isso, eles se integram. Então, questão tranquila. Achei uma prova relativamente fácil, galera. Se você fez essa prova, coloca aí nos comentários o que você achou. se você viu aqui até o final essa resolução, diz aí se você teria alguma grande dificuldade, grande questionamento. E até o próximo vídeo.